Olá gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, vamos responder uma tag? Então vamos lá, eu fui tagueada por Arlinda Ferreira do canal Linda Alquimia dos Perfumes 55 e a tag chama-se Natal. Então vamos lá, também essa tag foi criada por Gislaine Rodrigues, eu estou olhando porque eu copiei vários pedaços de papéis. Então essa tag foi criada por Gislaine Rodrigues, mas quem me tagueou foi a Arlinda do canal Linda Alquimia dos Perfumes 55. Então vamos lá, o que mais gosta no Natal? Gente, no Natal o que eu mais gosto são as luzes, Papai Noel, a ilusão. É tanto que independente do Natal, meu cantinho de gravação é cheio de pisca-pisca de luzes, mas como eu estou gravando à tarde, não dá para vocês observarem. Dois, a sua família tem alguma tradição natalina? Sim, a minha família sempre na véspera do Natal, nós nos reunimos na casa do meu pai, dos pais, do meu pai, até porque era aniversário casamento deles, mas a partir do momento que ele faleceu há dois anos, eu não participo mais de nada, eu não vou, eu passo na parte da manhã, eu tomo café da manhã com a minha mãe, deixo a lembrancinha, passo na casa dos meus filhos e à noite fico com o maridinho em toquinho. A terceira, o que pode, o que não pode faltar no Natal? O que não pode faltar no Natal é a harmonia, é carinho, é a amizade, é a sinceridade, isso aí não pode faltar no Natal e nem faltar em nenhum dia da sua vida. Sim. Então, a quatro, qual sua comida preferida de Natal? O gordo não tem comida preferida. Eu como de tudo, se botar até feijão eu como. Não, gente, brincadeira à parte, eu gosto muito de maionese, gosto muito do salpicão, gosto muito da farofa, com tudo dentro, né, aqui com passos, com um monte de coisa que o pessoal, banana, machucada que fazem, mas o arroz, eu gosto do arroz branco mesmo. A quinta, se você fosse Papai Noel, qual o seu presente para o mundo? Era humanidade, era porque as pessoas fossem mais humanas, fossem mais verdadeiras, que fossem mais unidas, isso era o que eu gostaria para o mundo, que acabasse a fome, que é quase impossível, né, e que as pessoas tivessem mais educação, é, só isso. E saúde também. A sexta, você tem alguma situação, você tem alguma situação embaraçosa ou engraçada para contar no Natal? Não, porque meus Natais, como sempre é em família, eu sou muito apressada, eu chego cedo e saio cedo. Então, não dá tempo de participar dos barracos da família, não, né, porque toda festa em família sempre acontece de sabores, né, no final que as pessoas estão todas já cheinhas, então aí acontece algum problema, mas sempre eu saio cedo. Então, vamos à próxima pergunta, diz o seguinte, qual o seu Natal, qual o seu sonho de Natal? O meu sonho de Natal é ter uma casa, uma casa não, uma granja, que aqui no Nordeste nós chamamos de sítio ou granja, onde eu possa receber meus filhos, meus netos, meus gêmeos, minha nora, certo? Isso eu gostaria, no caso, meus irmãos e minha mãe. Então, eu gostaria de ter uma casa grande só para, tipo, desse encontro em família. Vamos ver a outra. Qual presente inesquecível você já ganhou? Gente, eu já ganhei tantos presentes inesquecíveis, cruzeiro, viagem para os Estados Unidos, viagem para conhecer outros países, e joias, então, agora é muita coisa. Saúde, em primeiro lugar, né, minha paz de espírito, tudo isso é presente, são uns presentes maravilhosos. Vamos ver lá. O que desejo é ganhar de Natal? O que eu desejo ganhar de Natal é ter saúde, é tanto que eu falo, dia 21 vou fazer, vale, uma bateria de exame, eu espero que não dê nada, só mesmo a chateação de passar a tarde da clínica para fazer um monte de exame, e que tudo esteja normal, é o que eu desejo do Natal. E a última diz, indique quem você gostaria que respondesse essa tag. Então, vamos lá, a listinha de Cleide Rock sempre é imensa, né? Vamos lá. Eu acho que é a pronúncia. Então, eu gostaria que essas gatonas respondessem também essa tag. Ela é curtinha, maravilhosa, e eu adorei responder, muito obrigado. Voltando para a menina, para a linda da Alquimia dos Perfumes, né, que é o nome do canal dela. Agradeço por ela ter lembrado de mim, e obrigado a criadora, a Gisleine Rodrigues, por ter elaborado uma tag tão maravilhosa. Então, um beijo, calma, inscreva-se no meu canal, dê o seu joinha, certo? E compartilhe meu vídeo, ok? Então, um beijo da gatona Cleide Rock. Au, au!